Ó, será que aqui eu já consigo mexer, ó? Ó. E esse taco aqui, galera, não tem efeito. Nossa, eu sabia! Mano, eu sabia! Rapaziada, mano, eu sabia que isso ia acontecer, mano. Eu joguei de teimoso, mano. Eu só não vou ficar tão puto, porque é o seguinte, o jogo não tá tão fácil pra ele. Ô, como assim, rapaziada? Ele é esperto? Como assim? Meu Deus, que caramba! Nossa senhora, eu não acredito, mano! Galera, o cara vai atrasar meu troço. Salve, galera! Beleza? Começando mais o episódio da série mais amada do YouTube, de Nube a Pro. A série que eu vou começar essa conta aqui de Odebapou do zero com vocês e levar até o primeiro bilhão de fichas, rapaziada. Se você não assistiu antes os episódios, caiu de paraquedas, vê a playlist que tá no canal, procura aí nos vídeos. E tá muito fera essa série. Eu comecei simplesmente do zero, sem nada de ficha, tudo que o jogo me deu e já tô com 300 mil fichas. Tudo gravado pra vocês. Tudo, tudo foi gravado pra vocês. Olha que bacana! Beleza? Então, depois dessa série, se você não aprender a jogar Odebapou, esquece, Bebezo, aí você vai pro Free Fire, beleza? Galera, vambora. Já tamo aqui, ó, na roleta, né, do Giro e Ganho. Vamos rodar aqui pra ver o que a gente vai ganhar, beleza? Normalmente não vem nada nessa roleta aqui, né? Ó lá, 250 moedas. Não mudou nada pra nós, né? Então, galera, vou mostrar aqui o que eu tinha pra vocês. Sempre vai tá do mesmo jeito que acabou o último episódio, beleza? Ali, ó, quando tá com 312 mil fichas, beleza? Já tô no nível 13. Olha aqui o perfilzão como tá, rapaziada. Total de ganhos, 611k de total de ganhos e carteira de moedas 312 mil fichas, beleza? Minha porcentagem tá em 92.6, toda uma sequência de 12 vitórias seguidas, beleza? De 27 jogos eu perdi 2 apenas, né? De 27, ganhei 25. Eu não queria ter perdido nada, né? Mas, enfim, acontece. É, tá bom. E, galera, o taco que eu tô, esse taco carneiro, galera, já tô estudando de procurar outro taco, beleza? Esse taco aqui, ó, já já não vai me satisfazer mais, fechou? Galera, no último vídeo a gente tinha jogado em Jakarta, né? Nesse vídeo a gente vai fazer a transição pra mesa de Toronto, que já é 100 mil fichas o valor, ou seja, 100 mil fichas meu, 100 mil fichas do oponente, né? Quem ganhar leva 200k. Caraca! Beleza? Deixa eu dar uma estudada aqui nos tacos pra ver se tem como eu comprar outro, mas provavelmente não vai ter, né, ó. Deixa eu aqui em tacos padrão. É... é... não tem, rapaziada. Deixa eu ver, esse taco padrão é 3... 3 de mira, 3 de força, 3 de dívida. Deixa eu ver como é o do meu. 3 de mira, 4... não, é 3 de força, 4... é... Galera, infelizmente, eu vou ter que comprar um carneiro, porque o próximo taco que eu tenho como comprar na loja é de 1 milhão. Porra! Ou seja, ou eu compro um taco de 1 milhão, ou eu vou ter que conseguir upar o Poupés aqui, né? Porque pelo menos o taco do Poupés vai ser melhor do que esse taco carneiro. Enfim, rapaziada, vamos jogar como dá, beleza? Ó, coletei aqui as recompensas do Poupés passado, né? Infelizmente, eu não vou conseguir o taco, eu acho, né? Deixa eu ver se eu vou ganhar. Acho que não vou ganhar, né, rapaziada? Não vou ganhar, infelizmente, o taco, né, do Poupés passado, porque... é... caramba. É, galera, enfim, vou ter que continuar com o meu taco. Opa, apesar que esse taco fibra de carbono é bom, né? Só que ele tem pouco giro. É, galera, eu vou continuar com o meu carneiro mesmo. Vou continuar com o meu carneiro e vambora, beleza? É... sim, bora de enrolação, rapaziada. Sem enrolação, vamos começar aqui em Toronto. Já se inscreve, deixa o like, lembrando sempre que pra desbloquear o próximo episódio é sempre mil likes. Tem que bater mil likes nesse vídeo, beleza? Vocês estão... mano, em poucas horas de vídeo, vocês já estão batendo a meta, estou gostando demais. Então, enquanto vocês estão fazendo a sua parte aí, daí eu vou fazer minha parte daqui de dar o meu melhor, de postar pra vocês e de, mano, jogar bem, beleza? Então, simbora, rapaziada. Simbora de Toronto. Pegamos o Cruz, beleza? Tô de boa, né, rapaziada? Porque eu não cortei o cabelo. Mano, eu corto o cabelo toda semana. Quando eu não corto, eu já fico meio pano. Porque se eu ficar parado, eu faço besteira. Ó, galera, acabei de entrar na conta da série e a saída veio pro cara. Enganou a porra do cliente, porque é o seguinte, eu fiquei mais de... né, fiquei alguns dias sem gravar, né, porque eu gravei o último episódio e vim gravar só agora. E não deu a saída pra mim. Tá roubando o cliente, rapaziada, mas tudo bem. Ó, galera, aqui é o seguinte, enquanto tá na vez dele, a gente tem que gorar ao máximo, a gente tem que secar o cara. Tem que, mano, tem que desejar tudo de mal que existe pro cara. Tá ligado? Essa é a verdade. Beleza? Vamos ver que o jogo ele vai. O jogo não tá tão fácil, né? A preta tá colada. Se ele for de lisa, a roxa tá colada. Então, assim... Eu iria, eu acho que de listrada, mano. Eu iria de listrada. Ó, ele vai fazer... Mano, se ele pegasse essa marrom, ele ia fazer bem. Por quê? Porque essa marrom ia cair e ele já ia desbloquear a preta, mano. Ó. Beleza. Mano, ele errou. Tá suave. Ele errou. O que que eu vou fazer? Eu vou de listrada, rapaziada. É igual eu tinha dito pra vocês. Ó, eu vou jogar forte aqui, ó. Já pra mexer ali em cima, ó. Beleza. Não foi bem. Nossa, galera. Essa jogada não foi nada boa. Por quê? Putz, galera. Que, mano... Horrível essa jogada, mano. Vou ter que fazer o quê? Vou ter que fazer essa tabela e tentar mexer lá, ó. Por que não foi boa? Pô, porque... Eu tenho que... Eu tenho que matar essa verde aqui, ó. A verde dele, ó. Caramba, rapaziada. Eu não consegui acertar, mano. Que isso? Tudo errado. Que isso, rapaziada? Tá enganando o cliente, mano. Que é o seguinte, né? Tem que ver se essa bola cai. Eu acho que cai, ó. Vai bater meio que... Vai dar um choque uma na outra e vai cair, ó. Beleza. Rapaziada, ó. Vocês viram que o jogo tava difícil? Eu tô tentando desenrolar, mas não tá fácil, não. Não tá fácil. Tá vendo que a preta tá ruim? Eu tenho que dar um jeito de mexer nessa bola preta aí, ó. Eu tenho que dar um jeito de mexer na preta. Como? Não sei. Como, Guigo? Esse é o problema. Caramba, rapaziada. O jogo tá difícil, mano. Ó. Beleza. Vou pegar essa laranja aqui, ó. Mexer lá em cima, ó. Pronto, mexi. Nossa senhora, mano. Nossa, galera. Mano, eu... Eu... Arrumei um problema, só que eu arrumei outro, né? Caramba, olha onde a vermelha foi parar, mano. Vou ter que fazer a... Ó, a branquinha ir lá pro lá pra me tentar pegar a vermelha no meio, ó. Perfeito, rapaziada. Se essa vermelha cair no meio, macetamos e ganhamos a primeira, ó. Mesmo que o jogo tava ruim, difícil. Toma! Rapaziada, não tem jeito. É o bundu do oito ball. Galera, essa partida aqui, mano. Mano, 99% das pessoas ia perder. Vocês viram que eu fui desbloqueando e arrumando mais problema. E o jogo botando problema em mim. Mas não tem jeito, rapaziada. Mesmo assim, a gente ganhou. Subimos pro nível 14, ganhamos uma notinha. Vambora. Ó. Última, nós... Nós não pegou a saída? Essa aqui provavelmente vai ser a saída nossa. Então vamos caprichar, beleza? Eu não quero perder. Não é nem só pelas fichas. Eu não quero perder, galera. Pra continuar minha sequência e também pra deixar uma porcentagem boa. Roubou o cliente de novo, né? Mano, como é que esses caras têm um taco bom? O cara nível 20 tem esse taco Ciancui. Como ele conseguiu esse taco, rapaziada? Cian Titã. Será que foi de poupés, mano? Será? Caramba, se foi, mano. Mano, esse taquinho aqui é muito bom, rapaziada. Esse taquinho aqui, mano, pro nível que eu tô, mano, eu ia bagaçar todo mundo. Se eu de taco carneiro já tô bagaçando todo mundo, imagina com um taco desse, mas tudo bem. Galera, acho que a minha meta agora vai ser o quê? Vai ser fazer... Eu vou fazer as missões gratuitas pra quê? Pra coletar pontos de poupés e pegar o taco do poupés. Gratuito, tá ligado? Não vou comprar o poupés. Só que mesmo sem eu comprar, acho que eu consigo um taco. E, mano, o taco do poupés vai ser muito melhor que esse taco carneiro que eu tô jogando. O taco ovelha já não tá me servindo, não. Tá ligado? Então, eu vou fazer isso. Beleza? Vambora. Galera, chega deixando um like. Lembrando que a meta do vídeo é mil likes, beleza? Mil likes. Já vai ser desblocado o próximo episódio. E é isso. Lembrando que eu não vou postar dois episódios seguidos. Ou seja, postei hoje e amanhã já vai postar. Não, por quê? Porque senão vai ficar muito... Sabe, eu quero deixar, mano, um bagulho da hora. Um bagulho que vocês fiquem ansiosos de assistir. Não quero um atrás do outro, entendeu? Então, bateu mil likes. Eu vou soltar um vídeo amanhã. Bateu mil likes. No próximo vídeo, já era. Já é a série, beleza? Ó. Eu vou torcer pra que passe nessa vermelha. Tá, passou. Galera, esse jogo aqui não tá fácil, beleza? Não tá fácil. Vou jogar fraquinho aqui, ó. Beleza. Galera, não tá fácil. Por quê? Porque eu... Mano, essa amarela não cai, né? Por pouco essa amarela não cai, rapaziada. Se a amarela caísse, o jogo tava ganho. Beleza, ó. Dei uma descoladinha. Já vou pegar a verdinha aqui, ó. No quenzinho, ó. Fraquinho. Mano, acho que eu consigo mexer lá ainda, ó. Não, não vai não. A bola branca achei que ia lá, mas não vai, né? Complicou. Beleza, mano. Essa amarelinha vai... Vai enganar o cliente, ó. Mano, por pouco ela não passa aqui em cima, rapaziada. Por muito pouco, mas tudo bem. Ó, não adianta eu pegar aqui porque não vai descolar, né? Porque a roxa dele tá lá embaixo. Então, assim, a branca vai bater na roxa? Mano, ele vai fazer uma bagunça. Então, assim. Ó, como que eu vou descolar essa bolinha, ó. Se liga. Se liga, ó. Eu vou pegar na tabela e descolando a amarela. Desconfia? Desconfia em mim? Então, toma essa aqui, ó. Ó, essa aqui só eu tenho, ó. Cê é louco, rapaziada. Mano, galera, é muito recurso envolvido, mano. Ah, Guigo, você é diferenciado, mano. É muito recurso envolvido, rapaziada. Não, não tem jeito, mano. O cara pensa que você é racudo, Guigo. Cê é louco. Cê humilha os oponentes, mano. Ó, ainda de quebra, nós vamos fazer uma tabelinha aqui, ó. Só pra homilhar mais ainda. 2x0 pro time feminino, rapaziada. Mano, Toronto. Eu dominei Toronto, ó. E já desbloqueei Cairo, rapaziada. Já desbloqueei Cairo. Já dá pra gente jogar em Cairo. Cairo, o bagulho já fica louco. Por quê? Porque é 250 mil fichas, rapaziada. Eita, pô. O que que eu vou fazer enquanto isso? Ó, deixa eu ver o que que eu ganhei aqui, ó. Opa, estamos ganhando umas paradinhas aqui, ó. Já estamos no poder 5... Não, não, estamos 5, não. Estamos no poder 7. Vamos coletar aqui, então, as coisas que a gente tem pra coletar. Ó, notinha. Duas notinhas. Ó, um adesivo de mesa, né. Que não vai fazer diferença nenhuma. Porque eu não gosto de usar adesivo de mesa. Beleza. Ó, vamos lá nas missões. Vamos nas missões aqui, ó. E vamos coletar todas as recompensas. Por quê? Porque isso vai ajudar no Poupés, rapaziada. E agora a gente precisa do máximo de pontos do Poupés. Por quê? Porque eu quero zerar logo o Poupés, mano. Porque só assim eu vou ter um taco bom sem comprar, né. Ó. Abro uma caixa surpresa. Ganho 16 troféus e ganho um caipartilhas. Mano, só bagulho fácil. Ó, acho que pedi pra melhorar um taco, né. Vamos melhorar aqui, então. Acho que a gente já vai ganhar... Já vai fazer mais uma. Não era melhorar taco ou não? Eu tô louco. Acho que na real não tinha nada disso, né. Ou tinha. Deixa eu ver. Não, na real abriu uma caixa surpresa. Caramba. Será que eu tenho caixa surpresa? Eu não tenho, né. Pegar minijogos. Caixa surpresa. Opa, galera. Tem um sim. Vamos abrir aqui, então. Vamos abrir essa caixa rara aqui, então. Beleza? Já completamos a missão lá em cima. 300 notinhas. Veio peça do taco corvo. Beleza. Acho que não papega, né. Ó. Vamos... Isso aqui é o cofrinho. Deixa eu ver o que mais tem aqui. O que é isso aqui? Recompensas grátis. Nossa, esse taco... Ah, galera. Nossa, mano. Esse taco aqui é bom, hein, mano. Eu tenho que voltar sete dias seguidos, ó. No sétimo dia eu ganho esse taco. Caramba, gostei, mano. Opa, lógico que eu tô precisando. Vamos assistir o videozinho, rapaziada. Eu nem sabia que tinha isso, mano. Por quê? Vamos assistir o videozinho. Porque cada dia vai ter essa missão. No sétimo dia a gente vai ver o taco, mano. Isso vai fazer total diferença na nossa gameplay, tá ligado? Cadê o xizinho, mano? Eu tenho que voltar sete dias, tá ligado? Eu tenho que voltar sete dias. Olha, enquanto isso ali, ó. Na esquerda eu tenho que ficar passando, tá ligado? É 30 seguidinho, ó. Pra você sentar muito, galera. Isso ajuda demais, tá ligado? Isso ajuda demais, ó. Acabou, ó. 1, 2, 4, 3, 2, 1 e... Acabou, ó. Vamos passar aqui, ó. De pontinho, ó. Beleza, acabou. Ó, vai aparecer um xizinho, mano. Nossa, velho. Cadê o xizinho, mano? Aí, apareceu xizinho. Vamos fechar, ó. Já era, ó. Ganhamos o quê? Não quero as fichas, né? Eu quero chegar no sétimo dia. Porque, pelo menos, eu vou ganhar esse taco. Beleza. É... O que a gente vai fazer? Vamos lá no Poupés agora pra ver onde a gente tá. A gente tá no nível 8 já. Lembrando que quando a gente desbloquear 4 peças de taco, quando a gente pegar 4 peças, né, a gente consegue desbloquear o taco. Não, fica tranquilo. Vai dar tudo errado. Ó, vamos ver se... Deixa eu ver aqui se vai ter 4 peças. Ó, já tem uma aqui em cima. Vamos coletar aqui, ó. Coletar. Na real, eu vou coletando tudo, né, rapaziada? Vamos coletar tudo aqui, ó. Vamos coletar tudo aqui. Vamos, ó. Mostrar pra vocês, rapaziada. Eu não vou fazer nada no off, não. Tudo que tiver que fazer, eu vou gravar, beleza? Tudo que... Todas essas peças que eu tô aí, ó. Desde o começo foram gravadas. Então, assim, assiste até o... Desde o começo, tá ligado? Pra você que chegou depois, assiste desde o começo. Que, mano, tá top. Ó. Beleza. Deixa eu ver aqui, ó. Tem mais uma peça aqui, né? Duas peças. Três e mais uma lá no final, né? Ah, tem mais na real, ó. Tem seis peças, né? Só que eu tenho que chegar até o final. Ó, recompensas da temporada passada. Não. Aqui tem que pagar já, né? Não quero, não. Ó, vamos coletar essa aqui. Cabrinha caixa surpresa. Duave. Tem mais coisa? Ó, já upamos mais uma, né? Ó. Beleza. Já upamos mais uma. Tem mais missão? Vamos ver. E não, né? Ó, já... Opa, já pegando um pacote de chat. Mano, pra xingar os caras. Isso aqui é bom, rapaziada. Opa, ó. Opa. Eles tão deixando a gente sonhar. Já desbloqueamos mais uma moldura, galera. Isso aqui é bom porque dá mais poderzinho pra nós. Entendeu? Mano, faz diferença. Um poderzinho a mais ali faz diferença. Ó, vamos pegar aqui esse... Esse pacote de chat. E ganhamos mais dois lookshot. Beleza. Joga um torneio e ganha um K. Beleza. Galera, vamos fazer o seguinte. Vamos... Deixa eu ver o que é isso aqui. Pera aí. Ah, isso aqui é pra pegar os bagulhos, né? Ó. Eita, rapaziada. Aqui, mano. Mano, conseguiu taco, rapaziada. Só que... Ah, vai só que ele vai vir ruim, né? Deixa eu ver se ele vai vir ruim. Acho que ele vai vir ruimzão, mano. Ou será que ele vai vir do poder zero? Putz, galera. Vai vir do poder zero, mano. Achei que ele ia vir... Achei que ele ia vir bem, mano. Mas não vai vir. Caramba. Rapaziada, é o seguinte. Vou ter que botar as caixinhas pra abrir. Ó, já ganhei mais três notinhas, ó. Eita. Rapaziada. Ó, toma. Já ganhou aqui. Nossa, galera. Tamo online. Ó. Galera, eu vou continuar jogando pra botar com carneira aqui. Mas eu vou continuar jogando em Toronto, beleza? No próximo vídeo a gente já vai pra... Pra... Pra Caio, rapaziada. Aí o bagulho já vai ficar louco. Beleza? Vamos lá. Vamos tentar ganhar mais umas duas aqui, ó. Vamos ganhar mais umas duas aqui em Toronto, beleza? Ó. Beleza? Acertamos a amarelinha. Deixa eu ver. Mano, aqui é... Mano, o jogo da Lisa tá bom. Só essa azulzinha que tá ruim, mano. Mano, acho que eu vou de Lisa. Eu só tenho que mexer na azulzinha. Como? Vocês vão entender como, né? Não sei como também não. Ela vai ver isso aqui agora. Ó. Será que aqui eu já consigo mexer, ó? Ó. E esse taco aqui, galera, não tem efeito. Nossa, eu sabia. Mano, eu sabia. Rapaziada, mano, eu sabia que isso ia acontecer, mano. Eu joguei de teimoso, mano. Eu só não vou ficar tão puto porque é o seguinte. O jogo não tá tão fácil pra ele. Ô, como assim, rapaziada? Ele é esperto? Como assim? Não, tudo bem, ó. Ele foi esperto, mas nem tanto, né? Ele tinha que pegar... Era a marrom, não a roxa. Quer dizer, é isso mesmo. Ele sabe fazer efeito? Será, mano? Será que ele sabe fazer efeito? Isso, ele sabe fazer efeito, rapaziada. Meu Deus, que caramba. Nossa senhora, eu não acredito, mano. Galera, o cara vai atrasar meu troço. Mano, eu não acredito nisso. Nossa, galera, eu quero... Cai as duas, por favor, por favor. As duas, as duas. Não, rapaziada. Não pode ficar assim. Por quê, rapaziada? Porque a laranja tá trancada. E ele não pode destrancar a laranja, mano. Nossa, quem sabe fazer tabela... Meu Deus, rapaziada. Peguei... Mano, eu peguei o... O baianil do Mauá aqui, mano. Nossa, a galera ainda abriu... Olha, abriu o pá verde no meio. Nossa, galera, perdi, mano. Nossa, rapaziada. Não, não acredito, não, que eu vou perder pra esse lixo, mano. Meu Deus, mano. Acredito, velho. Mano, achei que o cara era noob. Rapaziada, não, mano. Não acredito nisso, velho. Nossa senhora, não acredito nisso. Nossa, rapaziada. O cara joga mó bem, mano. Ah, não, velho. Nossa senhora, mano. É, Fren Batista. Sequência de 5, não. Não acredito. Minha sequência de 14 vai embora, mano. Galera. Amor, eu já não quero nem jogar mais, velho. Caramba, mano. Eu peguei, mano. Eu peguei logo o baianil do Mauá, velho. Eu achei que o cara era mó noob, mano. Olha. Nossa, nem pra... Na minha vez, bate nas costas e vai de branca, né? O jogo lixo, maldito. Que raiva, mano. Mano, apesar que esse... Mano, esse... Mano, nossa, galera. Esse bagulho aqui é bom, hein, mano. Mano, esse aqui é bom pra pegar o... É bom pra conseguir ponto de pôr o pés, né, velho? Fora que vem pecinha de... Eita, rapaziada. Acho que eu vou jogar esse aqui, mano. Não, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou jogar aqui em Toronto. Eu vou tentar gravar outro vídeo já. Outro episódio jogando nesse torneio, tá ligado? Pra quê? Pra tentar formar um taco bom. Porque eu tô noob, rapaziada. Eu tô duro. Tô duro, tá ligado? Então, eu vou... Nossa, galera. Mano, não acredito que eu perdi pra esse noob, rapaziada. Não acredito nisso, mano. Não acredito, mano. Noob não, né, rapaziada. O cara era bom demais. Se eu soubesse que ele era tão bom assim, eu não jogaria do jeito que eu joguei, né? Eu seria... Pô, rapaziada. Olha isso. Minha porcentagem tá em 90, mano. Não, eu não queria, velho. Putz, velho. Não acredito nisso. De 30 jogos... Pô, mano. Rapaziada, daqui em diante, mano. Os cara não perdoa, não, viu? Os cara é sapeca. Os cara, mano... Atrasa o troço sem dó, mano. Caramba, galera. Eu vou jogar essa última aqui, ó. No próximo episódio, eu não sei se eu jogo em Cairo. Se eu já vou pra Cairo. Ou então se eu jogo naquele Winstreak. Pra poder farmar ponto de poupés e também farmar os tokens lá pra tocar pelo taco, tá ligado? Que vai ajudar bastante. Caramba, velho. Nossa, galera. O cara era bom demais, mano. Como assim? Ó, mas beleza. O cara já ficou trancado aqui, ó. Ó, aqui não passa nada. Mano, talvez ele vai pegar... Nossa, isso que eu falei, mano. Pegar vermelho nessa nojeira aí. Meu Deus do céu, mano. Olha, nem peguei de branca, mano. Nossa, rapaziada. Isso que eu fico puto, mano. Não acredito nisso, velho. Que eu vou perder outra em seguida. Não, não pode, velho. Pior que eu... Mano, acredito. Pior que, mano, a bolinha preta tava... Nossa, tomara que ele faz isso. Isso mexe bastante no jogo, bebezo. Mano, ele não precisava fazer isso. Por quê? Porque a verde passa por cima, rapaziada. Ai, cai, não cai, não cai, não cai, não cai, não cai. Não... Boa. Nossa, galera, mano. Que raiva. Nossa, rapaziada. Mano, o cara quase atrasa meu troço, velho. Quase eu fico de exemplo. Mas tudo bem, rapaziada. Vamos ganhar essa aqui, ó. Infelizmente, galera, a gente pegou o baianinho de Mauá ali e perdemos, né? Que merda, hein? O cara era muito bom, velho. Tipo assim, o nível dele, ele era provavelmente um cara que tem conta, né? Também. Tipo assim, ele tem uma conta e começou aquela ali do zero também. Porque ele botou efeitinho, você viu que ele fez tabela, né? Ele não era um cara tortudo. Era um cara que sabia jogar, rapaziada. Dava pra ver pelo estilo de jogo dele. E eu, infelizmente, mano, na primeira jogada ali, eu meio que joguei sem saber, né? Senão, eu teria... Um lado mais cuidado. Mas tudo bem. Ó, vamos ganhar essa aqui. Rapaziada. Vamos ganhar essa aqui, ó. A gente vai continuar com 500k de ficha, né? Com 500k de ficha. Nesse vídeo aqui, a gente chegou o quê? 200 mil fichas, né? Eu acho, porque a gente tava com 300. Vamos terminar o vídeo com 500. Então, tá bom. A gente quase dobrou o valor de ficha, né? Lá, tamo com 500k. No próximo vídeo, rapaziada, já tem como a gente entrar na mesa de Cairo, beleza? Eu vou estudar. E se tiver pronto, não vai meter marcha em Cairo. Eu vou jogar com a metade da minha... Ó, Cairo é metade da minha ficha. Vai pro valor da... Tá ligado? Então, mano, no próximo vídeo o bagulho vai ficar louco. Se você gostou do vídeo, galera, deixa o like, se inscreve, comenta, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. E é isso, galera. Tamo junto. Falou, fui. É nóis. Tchau, tchau.